Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do Bloco e Vidao Mundo e hoje eu venho fazer a atualização daqueles dois projetos de leitura os 100 livros essenciais da revista Brau e os 100 melhores livros de todos os tempos da revista Bula eu vou deixar aqui embaixo os dois posts onde eu relaciono todos os livros dos projetos marco, lá eu tenho marcado o que eu já li, o que eu não li tenho, não li, não tenho com link pra resenha todos os vídeos de atualização em cada um de cada um dos projetos no post e aí lá vocês vão ter todas as informações, certo? então, assim, eu faço vídeos separados quando os livros não são em comum nas duas listas e quando os livros são comuns nas duas listas o que acontece com muita frequência então eu faço um vídeo só pra atualizar os dois projetos ao mesmo tempo como é o caso deste vídeo, certo? então, vou apresentar três livros e eu acho que vai ser um vídeo razoavelmente rápido porque sobre dois desses três livros eu já fiz vídeo específico começando A Pele de Onagro, de Balzac não fiz vídeo sobre esse, fiz sobre os outros dois é a Comédia Humana uma coleção de Balzac que está nas duas listas a coleção inteira eu não sei se eu vou ler mas eu vou lendo o que eu tenho acho que eu não tenho mais nenhum livro do Balzac sem ler acho que um de contos, talvez, que eu tenho que reler mas, enfim não sei se eu vou ler a coleção inteira por isso que eu vou mostrando um por um dos livros que eu vou lendo da coleção porque a coleção é gigante eu nem tenho eu tenho livros avulsos aqui a história de um... não vou lembrar mais o nome dele um cara tem ascendência aristocrática até só que está na penúria está sem dinheiro a gente está falando da França no século XIX falar França século XIX Balzac você já sabe no que dá a gente tem aqui o Deus Dinheiro mobilizando as pessoas a gente tem aqui a crueza de uma cidade grande de uma metrópole que faz com que as pessoas desejem ter uma vida melhor que as pessoas aspirem por uma ascensão social isso é muito comum em Balzac mas a gente tem aqui o fulano que assim, ele está se dando mal não só porque não tem dinheiro isso é só um dos problemas possíveis ele está se dando mal em tudo ele até pensa em se matar até... ele está andando lá acho que pelo Sena pela beira do Sena não sei ele entra numa loja de antiguidades e ele vê lá uma pele uma pele que estava escrito alguma coisa lá que eu não lembro mais o que é mas alguma coisa assim um pouco mística e ele descobre que é uma pele de onaglo e onaglo é um tipo de burro alguma coisa assim chagrin em francês a minha edição está em francês não sabia o que era isso em francês também não sabia o que era em português tive que pesquisar é uma espécie de burro aí família do burro e a pele foi dada a ele o senhorzinho do antiquário deu a pele a ele mas falando dos poderes da pele mais ou menos como uma lâmpada de Aladim você vai ter o que você deseja mas tem um preço isso tudo tem um preço e ele teve tudo ele levou a pele e tudo que ele queria ele conseguia ganhar dinheiro então ele começou a circular na alta roda lá social com as mulheres desenvolvido com as mulheres e tal e a medida que ele ia realizando desejos a pele ia encolhendo 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 então assim é a primeira experiência meio surreal que eu tenho com o Balzac eu nem sabia que ele tinha feito algo desse tipo mas fez e se você percebeu uma semelhança com o retrato de Dorian Gray é evidente são muito semelhantes este veio antes de Dorian Gray aliás eu já falei isso em outro vídeo numa tradição fáustica a gente tem primeiro a história do Fausto que na verdade é um um mito um conto da Idade Média que foi representado no teatro pelo Marl que eu tenho aqui a peça eu já li depois o Goethe fez o Fausto maravilhoso e a gente tem essa mesma questão de um pacto de uma coisa um pouco demoníaca da juventude beleza e depois cobra juventude beleza poder e depois cobra foi assim que o Fausto aconteceu isso aqui nesta obra de Balzac e aconteceu isso lá com o Dorian Gray do Oscar Wright certo? então a gente tem uma tradição aqui o mesmo note uma tradição o deserto dos tártaros do Dino Busati este é um livro sobre o qual eu já fiz vídeo vou deixar aqui é um escritor italiano é um livro muito bom assim a gente começa a ler a gente já tem aquela impressão de como vai ser mas é interessante esse livro porque a gente sabe o que que vai acontecer talvez com pouca variação desde o começo a gente sabe porque a mesma coisa vai acontecendo sempre e o que é essa mesma coisa? ele vai ficando no regimento então a gente tem aqui o oficial Drogo que vai servir numa base numa fortaleza fica de frente pra um deserto o deserto dos tártaros para proteger o país só que os tártaros não atacam eles sabem que os tártaros não vão atacar eles ficam ali ele principalmente se preparando para um ataque que nunca acontece e ele sabe que nunca vai acontecer então assim ele espera e ele espera e ele espera e sabe que nada vai acontecer ele chega a ficar um pouco lunático e a vida vai passando e de repente ele não consegue viver de outro modo sabe que aquilo não tá bom mas também não consegue viver de um outro modo ele fica preso num nada o nada prende as pessoas então assim ele fica preso a uma condição da qual ele não consegue se libertar ele não consegue por normas internas sim não tem um período que ele tem que ficar lá né mas depois ele teve oportunidade de sair e não quis sair por quê? porque ele já tinha se acostumado o hábito é o medo do desconhecido então se a pessoa se habitua a uma situação ruim por mais que saiba que está ruim é uma situação com a qual ela sabe lidar já o desconhecido por mais que possa ser maravilhoso é desconhecido e dá medo e ele passa essa vida medíocre a vida toda esperando e é uma narrativa interessante porque a gente sabe que ele vai esperar e vai esperar mais mas a gente continua a ler é envolvente a gente fica numa apreensão até o desfecho é um livro muito bom recomendo veja o meu vídeo que eu comento mais Complexo de Portnoy do Philip Hoff eu li esse livro recentemente estava lendo este livro quando o autor faleceu e eu lembro bem foi dia 22 de maio de 2018 este livro todo é uma fala psicanalítica ah eu fiz o vídeo sobre esse livro porque o autor morreu eu achei que eu tinha que fazer um vídeo sobre esse livro eu não ia fazer mas resolvi fazer então assim mais detalhes no vídeo da parte mas vou resumir que é a fala de psicanalítica do Portnoy um jovem judeu um pouco desconfortável com sua situação ele se envolve com muitas mulheres não quer casar tem a cobrança da família tem toda a pressão eu ia falar social mas é mais familiar para ter herdeiros casar ter filhos ele não quer ele tem uma compulsão por sexo e ele conta narra sua infância adolescência vida adulta sua compulsão e envolvimento com mulheres o livro todo é uma fala psicanalítica a fala dele para um terapeuta que a gente sabe que está ouvindo mas que só no final se pronuncia tem uma fala a fala final é do terapeuta e é um livro que a narrativa vai e volta é diacrônica e sincrônica ou seja tempo presente tempo passado vai e vem e a gente seguindo é envolvente é uma narrativa envolvente fala muito palavrão então quem se incomodar com tanto palavrão talvez se incomode com o livro tem muito palavrão é muito é sexo aquela coisa de adolescente quando ele está na fase adolescente a gente pensa são os hormônios da adolescência mas depois ele na fase adulta continua nessa aflição e a gente pensa realmente esse cara deve ter algum probleminha ali eu gostei bastante se alguém quiser saber mais dê uma olhadinha no vídeo certo? então é isso eu falei que esse vídeo seria curto curto para os meus padrões né? e então se vocês quiserem mais informação é só assistir os dois vídeos específicos desses dois últimos livros que eu apresentei tá bom? me digam se vocês já leram esses livros o que vocês me indicam ler assim deem uma olhadinha lá nas minhas listas vejam que estão faltando ler né? desde que eu já tenha porque eu não estou pretendendo comprar eu quero dar cabo do que eu tenho primeiro dos que eu tenho ainda não li o que vocês preferem que eu leia primeiro para as duas listas pode ser os livros em comum ou os que não são comum e me digam aqui o que vocês já leram o que vocês acharam desses livros aqui certo? muito obrigada para assistir não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e me seguir no Instagram que eu posto coisas diferentes lá e me seguir no Facebook que a página do blog também tem muitas coisas diferentes as redes sociais tem conteúdos diferentes comuns algumas coisas incomuns mas outras diferentes certo? o que vir do mundo para as duas listas obrigada beijos tchau tchau